Escolas públicas que oferecem ensino em tempo integral vão receber recursos para compra de material e contratação de serviços. A ideia é incentivar as atividades educativas nessas escolas. Nesta escola de ensino fundamental que fica em Ceilândia, a 26 quilômetros de Brasília, estudam quase 900 alunos. Desses, mais de 100 ficam na instituição durante os dois períodos. Além de estudar, eles têm outras atividades. Tem o karatê, o futebol, o violão, o informático, o inglês. Aqui nesta escola são 120 alunos do ensino fundamental de 10 a 13 anos que estão no programa Mais Educação. Essas crianças chegam aqui às 10 horas da manhã, tomam um lanche e vão para as oficinas de informática, balé e recreação como esta. Das 13 às 18 horas, eles permanecem em sala de aula do ensino regular. A escola aderiu ao programa Mais Educação há um ano e já contabiliza os resultados. A transformação é grande. A gente percebe pela resposta da família, a própria criança que vem nos procurar. E o projeto Mais Educação, esse ano, por ter tido um abraço maior, a gente sentiu uma resposta muito positiva dessas crianças, tanto em sala de aula quanto com a própria família. O programa Mais Educação foi criado há seis anos para ampliar as atividades educativas nas escolas públicas. E nesta semana, o Ministério da Educação definiu os valores que serão repassados no ano que vem às escolas que aderirem ao programa. Escolas com até 500 estudantes vão receber 3 mil reais. De 501 a 1 mil alunos, o repasse será de 6 mil reais. Já as escolas com mais de mil alunos receberão 9 mil reais. Os recursos são destinados à compra de material e contratação de serviços. Quer fazer judô, a gente dá o tatame, dá o kimono, dá todos os equipamentos. Então a gente dá esses equipamentos, tênis de mesa, seja o que eles quiserem fazer, e apoia a escola. Esses recursos ajudam a fortalecer esses investimentos imobiliários para poder fazer o contraturno. Hoje, 49 mil escolas do país já estão vinculadas ao programa Mais Educação. Mas a meta é chegar no ano que vem com quase 70 mil escolas. Para isso, os recursos dos royalties do petróleo serão fundamentais. A nossa estimativa para os próximos 30 anos é um crescimento da ordem de 368 bilhões de reais, no mínimo, a 500 bilhões de reais. Ou seja, meio trilhão de reais. Então é um recurso que a cada ano que passa vai produzir mais petróleo, mais royalties, mais fundo social, mais recursos na sala de aula. Não tem educação de qualidade sem escola a tempo integral. Esse é o futuro. E você vai ser o que quando crescer? Médica. 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 Além de ampliar a oferta de ensino integral, a prioridade do governo é a educação infantil. Segundo o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, a meta é de que até 2016, todas as crianças a partir de 4 anos estejam matriculadas na educação básica. Médica. Médica.